Olá, pessoal! Vamos começar mais uma live de quinta, quase como uma repórter... Como é que é, Fran? Do Globo Repórter. O que é? Onde vivem? O que comem? A gente, pelo menos, se diverte na hora de montar os assuntos das lives. A gente estava pensando como é que a gente ia fazer para falar de pop-up, já que não é todo mundo que sabe sobre o que é, como é que funciona e tudo mais. Então, a gente resolveu falar um pouco sobre esse assunto, que é extremamente atual. A gente viu muito lá em Nova Iorque e, claro, que é o vídeo da semana que a gente postou essa semana no YouTube, que é sobre a Zola. Então, quem não viu ainda o vídeo, vou dizer para acompanhar depois, porque agora é hora de live. Então, vamos lá! Afinal de contas, eu sou repórter hoje, né? Hoje eu sou repórter do Globo Repórter. Vou falar sobre as pop-ups, muito seriamente. Quero saber... Mandei corações aqui quem já viu o vídeo dessa semana da Zola, que fala sobre uma pop-up. Até a gente conheceu... Vamos falar um pouco mais sobre o que é uma pop-up, como é que funciona. Estou vendo pouco coração aí, hein? Tem que ter muito coração, porque tem que ver esses vídeos. A gente sempre dá alguma novidade, alguma sacada, que com certeza pode ser aplicada na loja de vocês. Então, assim, quero coração todo mundo vendo esse vídeo, hein? E eu estou muito feliz. Tem gente nordeste, gente do centro-oeste, gente de São Paulo. Então, assim, ó... Norte, não sei. Sul, com certeza tem. Sudeste. Então, que alegria estar com vocês aqui para o nosso Globo Repórter do dia voltado para o varejo. Eu me divirto, pelo menos, né? Na hora de montar as pautas, eu acho que os jovelistas se divertem, então a gente também resolveu se divertir. Mas vamos lá, gente. Gente, eu quero falar com vocês sobre isso, mas antes de tudo, primeiro, agradecer a todos que participaram do nosso evento agora no dia 19. Foi um sucesso, foi um prazer. A gente encheu a sala de novo para contar um pouco do que a gente viu lá na NRF, eu e a Julie, que, inclusive, a gente ficou tricotando até hoje, até hoje, meio-dia, uma hora, que ela voltou para São Paulo. E, olha, só tenho uma coisa para dizer para vocês. Aguardem que teremos novidades. Aparece o Francisco, já começou. Ih, o Francisco vai ter que aparecer uma hora dessas. Mas, assim, gente, teremos novidades em breve. Eu e a Julie estamos montando algumas coisas, então, no mais, daqui a pouco vai ter novidades, sim, sobre coisas do varejo que a gente vai postar por aqui. Então, fiquem atentos. Vamos falar sobre lojas pop-up. O que vocês acham que é? Será que é uma loja que seja temporária? Será que é uma loja que ela aparece e desaparece, assim, em instantes? O que será que é? Pop-up, para a gente começar a entender o que é, né? Vamos começar a responder as três perguntas. Afinal de contas, somos repórteres hoje. Então, o que é? Loja pop-up é uma loja temporária. Assim, vamos ser, no começo, vamos ser meio curto e grosso, direto no assunto. O que é loja pop-up? É uma loja temporária. De onde é que elas vêm? Onde elas vivem, né? Em qualquer lugar. Em absolutamente qualquer lugar. Ela pode ser no meio da rua, em cima de um penhasco, no meio da floresta. Aí vai do que a gente vai conversar aqui nos próximos minutinhos. E do que que se alimentam? Eu vou resumir em uma palavra que até eu e o Francisco a gente estava conversando agora. Do que que elas poderiam se alimentar? Oportunidade. Então, assim, qual que é a oportunidade ou o que que eu quero oferecer de diferente para o meu cliente? É isso, é esse o principal alimento de uma loja pop-up. Então, são lojas que elas surgem em qualquer lugar com alguma intenção. Agora a gente vai começar a explicar para vocês. Mas elas querem aproveitar uma oportunidade. Eu vi que entrou uma galera agora. Então, gente, conta para mim de onde é que vocês são. Hoje o nosso assunto é lojas pop-up. Porque essa semana a gente lançou o vídeo da Zola. E a Zola é uma loja pop-up em Nova York. Que a gente visitou na nossa última ida a Nova York para a maior feira de varejo do mundo. Então, confere aí, me diz onde é que vocês são e espero que vocês gostem muito desse assunto. Porque, assim, ó, inclusive, ó, tem novidades. Isso aqui inclui a Zola, isso aqui inclui a Zola. Não reparem na minha unha, porque ela está horrível. Eu tenho que fazer, mas vamos lá. É, loja pop-up é um espaço comercial temporário. Ele pode durar de um dia a dois meses, a três meses, a seis meses, a um ano. Ou ela pode acabar virando uma loja permanente. Inclusive, em Nova York, por exemplo, tinha uma loja da Adidas. Que fica na 5ª Avenida, muito próximo da loja da Nike. Que era para ser uma loja pop-up que duraria seis meses. E ela acabou, vai já estar com um contrato assinado para cinco anos. Então, realmente, assim, se a loja dá certo, e grande parte das lojas dá certo. A gente tem pesquisas que mais de 50% das lojas que são pop-up, elas se tornam permanentes. Ou seja, elas dão certo, porque o teste dá certo. E elas acabam ficando por mais tempo, porque vale a pena o investimento. Então, assim, a loja pop-up, ela surgiu para ser uma resposta do que todo esse mundo online está acontecendo. Então, a gente sempre fala, que a gente até comenta no nosso pós-NRF, o Léo e o... E, assim, todo mundo ouviu lá, que o que acontece? É uma resposta de uma urgência do online. O online acabou criando toda essa necessidade de compra agora. Eu quero tudo nesse exato momento. E essa urgência que a gente tem, realmente, é uma forma de responder com uma loja física a essa demanda toda. Então, assim, é uma loja que a gente precisa começar a fazer bastante marketing, porque, afinal de contas, ela é uma loja nova. Então, ela precisa de divulgação. E o que acontece com isso? A gente começa a gerar conteúdo. E, cada vez mais, é importante a gente gerar conteúdo para os nossos clientes. Porque, o que acontece? A gente tem a nossa rede social, a gente se comunica com o cliente através da rede social. E daí, gente, eu tenho que começar a gerar conteúdo. Então, ter uma loja pop-up faz com que eu também tenha que ter conteúdo. Oi, classe. Tudo bem? Até a Zara já aderiu. Exatamente, Léo. Exatamente isso. Inclusive, para os amantes da Zara, só um parênteses, dia 20, ontem, a Zara começou a vender online. Então, essa relação toda realmente acontece. Então, vamos estar atentos a isso. Mas, voltando ao assunto, assim, é uma resposta do online. A gente passa a ter uma urgência, porque os produtos que são vendidos nesse lugar, nessa loja, a pop-up, porque eles são exclusivos, eles têm hora para acabar. Então, eles têm um tempo, um período de existência. Então, assim, ah, se eu não for lá comprar agora, eu não vou encontrar mais. Meu Deus, eu preciso ir nessa loja. Então, isso realmente acontece. Até vou dar um exemplo que a gente estava conversando aqui. Show é assim que acontece, né? A gente tem a camiseta do Paul McCartney no show do Paul McCartney, do Coldplay, do Jota Quest, do Skunk, sei lá, do Nutty Roots. Seja qual for o show, a gente vai querer comprar uma camiseta, uma bandana, um moletom, algum produto que seja vendido e que faça a gente lembrar daquele momento. Então, é exatamente isso que eu quero dizer quando uma loja pode ser em qualquer lugar. Então, ela pode ser em cima do morro, pode ser dentro de um evento. Então, por exemplo, vão ter lojas pop-up que vão surgir no Rock in Rio e vão ter produtos que vão ser vendidos exclusivamente naquele momento. Então, o Rock in Rio realmente vai ter vários produtos, sejam eles de alimentação, sejam eles de... Por exemplo, o... vou chutar alto, tá? O McDonald's quer testar um hambúrguer novo, vai estar dentro do Rock in Rio. É uma oportunidade de eles terem todos os combos que eles já têm, mas um especial pro Rock in Rio. E deles podem testar algum molho, alguma coisa, e isso acaba sendo sempre uma forma de testar. Isso é uma característica bem específica da loja pop-up. E é exatamente isso. Então, trazer urgência, exclusividade, a compra por impulso. Então, aquele negócio que eu tava falando do show, né? Eu preciso comprar aquele produto. Eu preciso ter porque se eu não comprar agora, nunca mais. Eu nunca mais vou. Talvez eu não encontre esse produto novamente. Deixa eu tomar um gole do meu cafezinho aqui. O que vocês estão achando? O que vocês estão achando? Vocês estão curtindo isso? Gosto de ver corações. Muitos corações. Muitos corações brotando aqui na minha tela. Então, assim, o que que acontece? É uma resposta do online. A gente começa a ter essa necessidade de urgência. E as grandes marcas começaram a fazer isso. Obrigada, Simone! As grandes marcas começaram a fazer isso exatamente como uma forma de se aproximar dos millennials. São aquelas pessoas, tipo alguém aqui, que acaba sendo millennial. Eu já nasci com essa ânsia de ter tudo na hora. Eu já tive acesso à tecnologia com muita facilidade, muita rapidez. Não sou tão... Não tive desde bem criancinha, mas sempre tive acesso à tecnologia. E os millennials, às vezes, eles não conhecem as grandes marcas. Então, por exemplo, uma Tiffany. Se ela quer fazer algo diferente para ser temporário, para ter exclusividade, ela vai lançar uma loja pop-up. Que nem esta daqui. Porque é claro que eu tenho imagens, né? Separei imagens para você. Porque agora que eu aprendi a separar imagens, eu tenho imagens. Então, essa é uma loja pop-up da Tiffany. Ela usa o azul, que ela nunca vai deixar de usar. Ela tem todas as características de ter a vitrine e tudo mais. Mas ela... A gente sabe que é a Tiffany, mas não é exatamente como a Tiffany. Ou, por exemplo, assim... Então, marcas de luxo estão fazendo isso para se aproximar das pessoas. A Gucci, por exemplo, em Nova York. Também é um outro vídeo que a gente vai postar. Está fazendo uma loja pop-up numa área muito legal em Nova York, no Sorro. Então, é uma área não muito usual para uma marca de luxo estar. Mas eles estão lá porque eles querem se aproximar das pessoas. Querem dizer, não. Se tu não pode comprar uma roupa que é muito cara, tu pode dar uma olhada nos perfumes, nos óculos, nos tênis, nos acessórios. Então, é algo que tu consiga comprar e tu já começa a criar esse vínculo com o cliente. Outra ideia aqui... Olha só. Uma loja pop-up da Adidas. Então, assim... Eu estou tendo uma loja completamente diferente. Não tem como não identificar. Então, como é que acontece? Eu tenho a caixa do tênis, as três listras da Adidas e a marcação do Adidas Originals. Então, assim... Tudo isso para lembrar que eu estou na Adidas. Tem todos os detalhes que lembram a marca. Mas não é uma loja comum. É uma loja que vai durar por um determinado tempo. Então, deixa eu trocar para vocês. Inclusive, ó... Louis Vuitton está abrindo lojas pop-up no Brasil. Eles só estavam em São Paulo. Estão abrindo loja. Essa loja eu não lembro onde é que é. Acho que é Goiânia. Não tenho certeza. Mas, por que eles abriram? Essa aqui é a de Porto Alegre. Vocês estão vendo que tem relação a fachada? Uma é vermelha, outra é verde. Então, ó... Vou voltar aqui para a verde. O que começa a acontecer? Essa não é uma fachada comum da Louis Vuitton. É uma fachada diferente. Então, eu estou marcando que eu sou uma loja pop-up. Eu sou uma loja diferente. Mais uma característica, que inclusive eu estava trocando uma ideia com a Julie. Ela não segue as características normais, mas ela começa a seguir um regionalismo. Então, por que tem essa fachada verde? Por causa dessa cadeira, que é a dos Irmãos Campana. Irmãos Campana são lojas, são designers brasileiros que têm essa cadeira que se chama... Vou ter que colar, porque eu não lembro. Cocum. O nome dessa cadeira é Cocum. Ela está na vitrine. Ela tem todo esse desenho. Esse desenho vai para a fachada e eu estou marcando que é uma loja pop-up. Eu estou marcando que eu estou no Brasil. Eu estou trazendo um designer brasileiro para estar aqui. E olha só. Dentro... Aqui é a fachada da loja de Porto Alegre. Vermelha. Mesmo desenho da Cocum, dessa loja. E aqui, mais um sofá dos Irmãos Campana, que é o sofá bomboca. Então, assim, eu estou trazendo designer, eu estou trazendo novidade, eu estou fazendo com que a Louis Vuitton fique mais próxima dos Porto Alegrenses. Frato, consegue pesquisar para mim, Francisco? A Louis Vuitton verde. Põe lá ali no Google para mim, que eu acabei esquecendo de anotar isso. A Louis Vuitton pop-up vai ter em Porto Alegre, que é a fachada vermelha. E a verde, que a gente... Eu acho que é Goiânia, mas eu não tenho certeza. Acho que não é. Se alguém quiser até me ajudar, aí eu agradeço. Porque a pessoa está um pouco se atrapalhando nessa informação. Então, assim, vou voltar aqui para mim. Então, trazer características regionais do que eu estou... Do que eu sou uma grande marca, eu sou uma marca de luxo. Mas eu estou trazendo regionalismo local. Então, os vasos que estão dentro da loja da Louis Vuitton são vasos daqui do Sul. Ou vasos de algum lugar do Brasil que vão remeter a nossa cultura. A vegetação vai remeter a nossa cultura. E realmente isso. Ou quem sabe, assim, trazer um artista plástico, né? Que seja da região. Então, até outro dia eu estava ajudando, conversando sobre uma loja de celulares do Victor, que estava conversando com a gente. E eu dei uma sugestão para ele, que é da Hubble Celulares, que inclusive ajudou a Julie a fazer o conserto do celular dela. Que ele estava... Ah, eu quero fazer um mar instagramável. Pô, então chama um artista plástico local, valoriza esse cara para ele ter realmente alguma conexão com o local. Que realmente faça a diferença e traga resultado. A pessoa fica encantada. E quem sabe até traga trabalhos para esse artista plástico, por exemplo. Outra característica de uma loja pop-up, que eu acho que é muito bacana. E eu acho que é, assim, na minha opinião, a principal razão de pop-ups existirem é Tenho alguma ideia de algum produto. Tenho alguma ideia de alguma coleção. Ah, então... Não sei se vai dar certo e tal. Então, essas grandes marcas, elas criam exatamente assim, áreas ou lojas que testam isso. Em locais diferentes, com produtos diferentes. E a partir do momento que eu quero testar isso, eu crio essa loja. O que eu quero começar a trazer para vocês é que não necessariamente a gente precisa abrir uma loja. Por que eu tenho que abrir uma loja, né? Meu Deus, imagina a infra. A Luísa está ficando louca. A Luísa pirou. Imagina que eu vou fazer o investimento de montar uma loja. Porque, realmente, se vocês não viram, quem ainda não viu, veja. O vídeo da Zola é uma loja completa. Tem caixa, tem toda uma área de atendimento, disposição de produto, montagem. Toda uma área de comunicação para ajudar as pessoas a montarem os convites. Tudo. E daí, o que que acontece? Fazer uma infra para tudo isso. Será que vale a pena? Será que não vale? A gente não precisa montar, necessariamente, uma loja. A gente pode ter uma área pop-up. Então, a gente usa, exatamente, toda essa tendência de áreas, de lojas pop-up, mas de lojas pop-up monta uma área. Então, uma área que vai ter sempre uma novidade para o meu cliente. Sempre algo novo que ele vai se surpreender e dizer, nossa, não, aqui está testando alguma coisa. Quero provar, quero ver como é que funciona e tudo mais. Então, assim, eu acho que é essencial. E, por exemplo, preciso montar uma área pop-up? Posso, quem sabe, montar um stand? Então, sei lá, na minha cidade vai ter um evento de gastronomia. Vai ter um evento de cervejas. Vou ligar para a organização e vou dizer, gente, eu quero montar uma loja que seja... Que tenha uma colaboração, porque eu me identifico com essa cerveja aqui. E eu acho que as minhas camisetas, nessa minha coleção de camisetas, eu estou pensando em fazer uma coleção de camisetas. Ela vai dar certo aqui se eu oferecer para essas pessoas que vão estar nesse evento. E daí a pessoa vai dizer, nossa, boa ideia. Vamos fazer uma colaboração. Que, inclusive, é um dos assuntos que a gente comenta e tudo mais. Porque, realmente, eu vou estar unindo forças com uma marca que está fazendo um evento. Vou divulgar a minha ideia de marca, ou a minha ideia de produto de uma marca que já está consolidada, por exemplo. Ah, eu sempre faço camisetas lisas. Mas aí eu quero testar uma camiseta com uma estampa específica, com detalhe no colarinho. Pô, vamos testar isso? Podemos testar isso num evento, né? E, por exemplo, assim, deixa eu pensar. Não só a roupa, né? Eu posso testar algum copo diferente que seja disponibilizado. Ou alguma coisa que, realmente, o cliente pense, nossa, isso aqui tem tudo a ver. Eu estou podendo aproveitar isso aqui no evento. Eu estou podendo aproveitar isso aqui. Então, isso é muito bom. É uma forma de fazer algo diferente. Então, não só os eventos, a gente pode começar a pensar nas épocas, né? Então, por exemplo, assim, final de ano. A época que mais tem loja pop-up, inclusive eu pesquisei algumas lojas que eu gostaria de ter visto em Nova York, mas que já tinham fechado porque eram lojas pop-up, é o final do ano. Por quê? Porque é a época que as pessoas estão mais propensas a comprar alguma coisa. Ainda mais tem lá nos Estados Unidos o Thanksgiving, que é o dia de ação de graças, que é super importante para eles, tanto quanto o Natal é para a gente. Então, eles sempre acabam dando presentes e tudo mais. Então, essa época de final de ano, final de novembro, começo de dezembro e final de dezembro, sempre tem muito presente. Então, é uma época que é muito boa para a loja pop-up. E eu quero, por exemplo, testar se vale a pena eu ir para o shopping. Quem sabe a gente não fala com o shopping e utiliza uma loja vazia e abre uma loja pop-up ali e testa algum produto de final de ano. Essa é uma ideia, porque é uma forma de testar os produtos, testar a marca, ver o local. Então, não é só testar a marca, só testar o produto. Eu estou testando um local que vale um investimento maior e tudo mais. Então, são ideias que a gente consegue ajustar para trazer resultado, fazer a nossa loja ser conhecida, a nossa marca ser conhecida e tudo mais. Outra ideia que a gente tem aqui também, que agora já passou, mas sempre é possível, é os colégios. O pessoal volta para as aulas e daí por que não abrir uma loja próxima que tenha, sei lá, produtos de papelaria, produtos que a galera do colégio vá usar no colégio e que sai ali, já vê o produto e já possa querer... Ou dentro da universidade. Ou dentro. Dentro da universidade, não é só colégio que volta para a aula, né? A universidade também. Então, dentro do campus, conversar com a faculdade e ter uma área onde possa oferecer o produto e fazer uma colaboração. União entre marcas. União entre marcas, exatamente isso. Então, assim, não necessariamente eu preciso ter uma loja pop-up, eu posso ter uma área, eu posso ter um stand temporário que com certeza eu vou ter resultado. Então, outra coisa que é interessantíssima de lojas pop-up é que tenha uma experiência memorável. Ter algo diferente que realmente surpreenda o cliente e a gente possa ter resultados melhores na loja, na marca, nas vendas que a gente está tendo. Então, testar novas ações, novos mercados, novas localizações. Outra loja que a gente vai ter vídeo é essa daqui, ó. The Fluid Project. Essa aqui é uma área instagramável deles, que quando a gente foi na loja... Oi, Atos! Tudo bom? O Atos estava ontem, ontem, no nosso evento. Tudo bem? Ó, então aqui, ó. Isso aqui é uma área instagramável, que é uma pop-up. Como assim, Luísa? Você estava falando de loja. Então, olha só como é que acontece. Ela estava assim quando a gente visitou a loja, mas antes ela já foi assim. Antes ela já foi assim. E... Antes ela já foi assim. E aqui está o dono da marca. Então, usar uma área pop-up para ser instagramável. Que era o assunto da nossa... Da live da semana passada, que logo mais vai para o ar. Então, olha só que diferente. A gente tem uma pintura de parede, né? Olha só que legal. Isso aqui são adesivos que são colados. Então, a gente escolhe algumas palavras que representem a marca e a gente consiga ter resultado. As pessoas estão gerando conteúdo genuinamente, né? Então, as pessoas estão ali, estão felizes e querem compartilhar. Porque adivinha? Como é que eu achei essas fotos? No Instagram da marca. Porque gera conteúdo. E aqui, ó. Estava tudo estofado. Exatamente como esse menino está aí. E tendo esse resultado. Então, eu posso ter uma área instagramável que seja uma pop-up. Olha só que loucura. Então, é sempre assim, ó. Eu tenho um conceito. Uma grande marca está fazendo... Ou grandes marcas estão fazendo uma coisa. Tá? Daí, começa a pensar. Ai, mas isso aqui é muito caro. Como é que eu consigo adaptar para a minha realidade? Né? Então, assim. Ai, não posso fazer uma reforma na loja inteira. Não posso ter um aluguel novo para uma loja inteira. Mas eu posso ter um lugarzinho na minha loja. Especial. Que sempre vai ter uma novidade. Eu posso trazer uma colaboração. Eu posso trazer um produto novo que eu estou com uma ideia de testar. Talvez não testar uma nova localização. Talvez a localização fique mais para um evento. Para algo diferente assim, para divulgar mais. Mas realmente pensar no macro e dizer... Não, não é aquela coisa assim... Meu Deus! Como é que eu vou fazer para fazer tudo que uma Gucci, uma Louis Vuitton fazem? Não! Eu posso realmente adaptar para a minha realidade e ter um resultado muito melhor para testar coisas. E não dizer assim... Ah, vou testar coisas. Vou... Oh! E agora, né? Não! A gente pode realmente traduzir o que está sendo feito pela marca e pensar na minha realidade. Né? O Léo deu um belo exemplo de uma pop-up e é um food truck. Mas, claro! O Léo está super certo. E food truck é uma febre, né? É para sempre. Inclusive, várias vezes tem um restaurante famoso que abre um food truck e daí pode ficar... Claro! E, inclusive, eu vou contar uma coisa para vocês que acabou de me vir na cabeça. Quando eu fiz um curso de empreendedorismo criativo e daí eles sempre falavam assim para a gente, vocês não precisam ir lá e montar um restaurante inteiro. Começa pequeno. Testa no food truck, testa no stand, testa pelo Instagram. Então, começa a ter coisas menores para daí expandir. Então, eu tenho uma área pop-up dentro da minha loja que já está consolidada e eu vou começar a trazer resultados para ela a partir de alguns testes que eu vou fazendo. Quero mostrar mais uma coisa para vocês. Olha só como é que era a fachada da Zola. Salve essa data, um casal ali e vai acontecer alguma coisa no inverno. E olha aqui, ó. Essa aqui era a entrada da loja. Estou dando um spoiler. A imagem ficou grande demais para a minha tela. Não sei como é que está aí para vocês. Mas, assim, o que acontece? Obrigada, Léo. Agora eu li e fiquei adorando. Obrigada, Cleide. Fico feliz com isso. Então, olha só que bonita exposição dos produtos. Tem ordem de cores e tudo mais. E aqui eles estão mostrando... É bem na entrada. A gente entra na loja. É na área de descompressão mesmo. No lado esquerdo. Então, já não é nem no lado direito onde a gente sempre olha. Do lado esquerdo. E está ali lindo. Aquela paredona cheia de imagens. Inclusive, eu não vou mostrar porque eu quero que todo mundo veja o vídeo. Mas, na escada, está no YouTube. Quando sair da live, vai lá conferir, comenta, compartilha, se inscreve. Porque, afinal de contas, a gente está postando vídeo toda semana. E ai, ai, ai de quem está acompanhando live e não se inscreve no YouTube. Vou ficar braba. Mas, assim, o que acontece? Que diferente ser do lado esquerdo, viu? A Jéssica sabe. Exatamente isso. A gente sempre entra dentro da loja e vai para o lado direito. Porque a gente é... A grande maioria das pessoas é destra. Então, realmente acontece isso. Nesse caso, era porque tinha a porta, era mais para o lado esquerdo. E tinha um... É, mas... Era quase uma vitrina interna. Era quase uma vitrina interna. O Francisco está certo. Mas, normalmente, a gente sempre expõe os melhores produtos na direita. Porque é onde as pessoas vão olhar por primeiro, né? E o legal disso aí, conta que tinha uma tecnologia, porque os produtos altos... Então, assim, ai o que que acontecia? A gente... Vamos fingir. Vamos fingir aqui. Estou com um produto aqui, que é esse de café. Vinha com o celular, eu aproximava o celular. E já abria no site o... Ali o momento que... Abriu o site com os dados do produto, o valor do produto. E, lembrando, a Zola é uma loja tipo um... E casei, só que loja. Então, ela abriu. Então, até explicando um pouco. Vou dar um spoiler aí, né? Mas tem que olhar o vídeo, poxa. Senão, eu vou fazer que nem a Natália Arcuri, que pega nos dá... Aquela... Aquela... Colherzinha e fica xingando todo mundo que não olhou o vídeo. Mas o que que acontece? Eles são um super site dos Estados Unidos, que é tipo um Icazei, né? E daí as pessoas queriam testar os produtos. Elas queriam experimentar. Então, por isso que eu sempre digo que loja física nunca vai acabar. Porque a gente está sempre querendo, ó... Testar os produtos. Encostar nos produtos. E daí as pessoas queriam ver como é que era. E até eles comentaram com a gente que muitos casais novos, às vezes, não sabem nem o que escolher de produto. Tipo, o que que eu vou levar pra minha casa? O que que eu preciso pedir pras pessoas? E eles vão lá e eles ajudam. Tinha uma área de montar playlist pro casamento. A área do convite. E eles tinham um diferencial muito grande na loja. Que isso eu não vou contar, porque senão eu vou ficar dando muito spoiler. Não vou contar. Mas, a gente ganhou duas coisas na loja. Eles querem abrir em outros estados? Ah! Agora o Francisco falou um negócio que é interessante. Eles comentaram com a gente que eles também querem abrir em outros estados. Ou seja, aquela loja vai ter um curto período de duração. Ela vai ficar ali e ela vai pra outras cidades. Em outras cidades, eles têm outros costumes na hora do casamento. Então, sempre vai acontecer um ajuste. Por exemplo, sei lá, cidades corridas, um monte de gente e tal. As pessoas compram de uma forma. Ah! Nas cidades menores, eu preciso ter uma área onde eu valorize quem faça bolos na cidade. Sei lá! Acabou de vir isso na minha cabeça. Então, assim, ter coisas diferentes que lembrem as pessoas. E lembrem do casamento e tudo mais. E algo que eu achei super bacana. E realmente faz conexão com o inverno, com Nova York e tudo mais. É isso aqui, ó. Esse presente aqui que eles deram pra gente. Não reparei na minha unha. Tá horrorosa. Então, aqui, ó. Azola, né? Isso aqui a gente abre e é manteiga de cacau, ó. Ó. É ótimo. Tava um frio. Quebrava o... Rachava o lábio. Era um inferno. Isso aqui, eles estavam dando pra todo mundo. Inclusive, ó. A marca da Azola, ó. Os coraçõezinhos, tudo. Não quero nunca que termine isso aqui. Então, tá muito legal. É muito gostoso. Eu vou lembrar sempre deles. É bonitinho. Tem design, tudo. E outro presente que eles deram é caneta. Anything for love. Tá escrito. Então, tudo pelo amor. Qualquer coisa pelo amor. Então, assim. São alguns presentes que a gente ganhou deles. Que tem relação. Então, isso aqui tava frio. Eles deram pra gente. Quem sabe eles vão abrir uma loja de verão. E vão fazer uma outra ação. Inclusive, outra coisa que eles também deram pra gente. Mas que eu não trouxe. É que eles todos os dias na loja testavam um produto. Então, no dia que a gente foi, tinha uns drinks. Né? Então, tinha drink de... De... Que que era drink, Francisco? Era champanhe com laranja. Com suco de laranja. Era bem gostoso. E o que que eles testavam? Tavam querendo mostrar pra gente? Eles tavam querendo mostrar as taças. Então, a parceria com uma marca de taças. Tava oferecendo de como fazer um drink naquela taça. Então, assim. Experiência. Olha, a Fuzel. Muito, muito forte. E que realmente traz resultado. Tanto que a loja tava dando super certo. Com certeza, ela vai ser uma pop-up. Porque eles tem a parte online muito forte. Mas ela é uma pop-up que vai realmente ficar circulando pelos Estados Unidos. Então, vamos ver qual será a próxima cidade. Inclusive, tinha uma marca que eu... Eu tô ruim de lembranças hoje. Mas tinha uma marca do Rio, que é de tênis. E eles tinham uma loja pop-up que eu tava louca pra conhecer. Tava muito afim de conhecer. Só que não deu porque a loja fechou antes. Que eles criaram um bar, um boteco do Rio, dentro da loja. E era demais. Tipo, as cadeiras. Essa cadeira passou pelo carnaval do Rio de 2012. Sei lá. Eles levaram pra lá e tu ficava vendo as cadeiras. Os produtos estavam expostos em cima e era muito dessa. Inclusive, eu vou postar isso hoje no Instagram pra todo mundo ver. Porque realmente vale a pena. É uma loja pop-up. Que era uma loja simples. E que vai ter... E que teve com certeza resultado. Então, fica aí que eu vou até, ó. Anotar aqui. Post, feed mais tarde. Pra todo mundo olhar, curtir, compartilhar e ver. Uma loja pop-up de uma marca brasileiricíssima que tá em Nova York. E que é super conhecida por lá e que eu não consigo lembrar o nome. Então, pra lembrar o nome, vocês vão ter que olhar no feed. Ha! Combinado? Acabei de gerar uma necessidade em vocês. Que é exatamente... Gerei uma oportunidade de vocês curtirem uma foto nossa no Instagram. No feed. E que, com certeza, vocês vão ver uma loja bacana. Com ideias diferentes. Agora eu quero ver. Francisco, perguntas. Francisco, anotou algo? Vocês têm alguma dúvida? Tá respondido o que é uma loja pop-up? Se eu... Ah, não tenho grana pra fazer uma loja pop-up. Então, eu posso ter uma área pop-up. Eu posso ter um stand pop-up. E realmente começar a ter resultados. E fazer testes dos meus produtos. Da minha marca. De diferentes mercados. Ter uma coleção específica. E... Aqui vão algumas ideias. Né? Deixa eu ver. Uma seria a marca... Não. O quê? A marca é dessa pop-up. Não, não é. É com CA. O Atos pediu pra falar sobre zona de descompressão. Eu queria falar numa live. Então tá, Atos. Vamos falar sobre zona de descompressão. Mas eu vou te dar um spoiler, tá? Loja aqui. A entrada da loja tá aqui. Aqui eu tenho o primeiro produto. Essa área onde tá a minha cabeça é uma área de descompressão. Então assim, eu tô na muvuca aqui. Ah, tá chovendo. Tem um monte de barulho. Eu entrei dentro da loja. Eu preciso daquele espaço pra dizer assim, ó. Entrei dentro da loja. Vou olhar os produtos. E daí, é claro que eu vou começar a ter uma vitrine interna. Então o primeiro ponto aqui, ó. Esse aqui. Aqui é a porta da loja. Aqui é a primeira vitrine interna. E eu sou a zona de descompressão. Mas aqui eu vou ter uma vitrine interna. Que eu vou mostrar os produtos. E a pessoa vai ter acesso ao primeiro contato de uma coleção. Do produto que eu tô vendendo. Do... Seja ele do... Num sapato. Qualquer produto. Mas aqui eu tenho uma vitrine interna. Ó, Murilo. É importante pensar na iluminação pra essa área também. Com certeza. Ela não pode ser tipo... Puf! Uma luz na cara. Que eu fique meio... Né? Meio atordoada. Mas tem que ter uma iluminação boa. Que eu me acostume que eu tô dentro de uma loja. Que eu tô num ambiente climatizado. Que eu tô... Me adaptando ao processo de entrar dentro de uma loja e ver algum produto. Por isso que não pode ter aquela barreira de vendedor. Ah, por isso que não pode ter aquele mural de vendedores atrás. Porque eles vão ficar fazendo... Ah, vou te atacar. Mas é... É, a pessoa tem que ficar feliz e entrar na loja. Ela tem que ver um produto. Então por isso que a gente sempre fala que é bom os vendedores estarem realmente circulando. Porque senão vai lá e vai assustar a pessoa e ela não vai entrar. Luz amarela preferencialmente, correto? Depende muito... Tá, agora essas perguntas assim... Não estamos falando de loja pop-up. Mas vou responder, claro. Murilo. Depende o que a marca quer. Tudo depende de como é que é a comunicação da marca. Por exemplo, a Asics é uma marca que é predominantemente branca. Porque eles querem aparecer em um laboratório. Então assim, não é desagradável ficar lá dentro. Mas eu quero ter uma... Eu quero passar uma mensagem de como é que a marca tá querendo se portar. Então a Asics são os caras que mais sabem de tênis, né? Eles estudam cada costura do tênis. E a Nike, por exemplo, quer que a gente tenha performance. Mas tem toda uma parte de lifestyle. De usar as roupas de uma forma diferente e tal. Então realmente isso acaba... Acaba dependendo do que a marca quer. É, normalmente, na grande parte das vezes, o que que acontece? Luzes brancas é menor permanência de tempo. Luz amarela é mais permanência. Então, luz amarela é pra lojas mais chiques. Onde a pessoa vai ficar bem. É mais confortável. Tem luz indireta. E assim por diante. Luz branca é... Entrou, pegou, vazou. Foi embora. Mas com seus ajustes, né? Não vamos ser... Respondendo ele preferencialmente sim. Preferencialmente sim. Mas não essencialmente. Preferencialmente amarelo. Não essencialmente. Ó, o Murilo mandou um monte de foto pra nós aí essa semana. É verdade. O Murilo... Agradece. E diz que ele pode mandar essa Nike também. Então tá, ó. Tem uma loja da Nike em Londres maravilhosa. Manda foto. Eu vi. Eu até curti. E a gente não compartilhou ainda. Então aguarde. Que a gente tem... E tem duas lojas da Nike. Semana que vem. Provavelmente vai ser o terceiro vídeo da Nike. Ah, então ó. Ficou que já tava dando spoiler. Que nem eu sabia, gente. Mas vai ter mais vídeo da Nike. Que com certeza vai valer a pena a gente dar uma olhada. Porque a Nike da 5ª Avenida era a queridinha da galera. Então todo... Ai, desculpa. Tremi aqui. Mas todo mundo falou. Todo mundo comentou. E quem foi na palestra sabe que eu comentei uma coisa que é muito verdade. Todos os insights e todas as ideias que a gente teve sobre a NRF. A loja da Nike tinha todas. Absolutamente todas. Então é uma loja que vocês não gostaram muito do vídeo. Mas só vai receber notificação. Quem se inscrever no canal. Então se inscreva no canal. Coloquem o seu e-mail no nosso site. Pra receber um e-mail avisando do vídeo novo. E uma notificação do vídeo novo pelo YouTube. A gente não é chato. Se a nossa live é legal. Não quero me gabar. Mas se a nossa live é legal. O e-mail também é legal. Então fica a dica. Quem recebeu e quem tá inscrito no nosso site. Sabe que a minha melhor amiga casou essa semana. Então só não recebeu foto minha do casamento. Aí fica demais. Essa loja é fantástica. Mandaria pra vocês. Oba. Obrigado Murilo. Muito obrigada. Quem mais tem dúvidas? Quais são as dúvidas? Quem entrou agora já sabe o que é. Do que se alimentam e de onde... Não. O que é de onde vivem. E do que se alimentam as lojas pop-up. Então pra quem tá entrando agora. A gente quando encerrar vai poder olhar desde o começo. Mas respondendo as perguntas. O que é uma loja pop-up. É uma loja temporária. Onde elas vivem. Em qualquer lugar. E do que elas se alimentam. Oportunidade. Acho que isso assim ó. É o grande resumo dessa nossa live. E é uma forma de a gente pensar diferente. Ai. Grandes marcas. Tem lojas pop-up. Lojas. Lojas. Que estão. Marcas digitais. Que estão indo pro mundo físico. Estão criando lojas. Lojas físicas. E como é que eu vou fazer isso na minha realidade? Gente. Pegando o grande. Qual que é a ideia? Ah. Eu tenho que ter um espaço. Onde eu teste coisas. É isso que eu vou fazer. Então. É sempre adaptar. Pra nossa realidade. E trazer ótimos resultados. Em vendas. Em testes. E ver como é que o cliente se comporta. A partir do que. Eu tô dando de. De. Oportunidades. E produtos pra eles. Foi bem esclarecedor. Ai. Obrigada Simone. Perfeita ideia de espaço pra testar. Exatamente isso. O Atos. Inclusive escutou isso lá na. Daqui a pouco tu acha até um produto. Ou um mercado novo. Que tu nem imaginava. Exatamente. Ele lança um produto. E um mercado novo. Que nem imaginava. Sei lá. Começa a vender produto de limpeza. Olha que doida. Produto de maquiagem. Algum complemento ao produto. Mas é claro. Gente. Não esqueçam. É sempre importante a gente ter um foco. Né. Ai. Eu vendo isso. 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 E a pessoa entra na loja. Puf. Meu Deus. Quantos produtos. Calma. Então. Sempre tendo. Sempre lembrando. Quem que é o cliente. O que que ele quer. Quais são os anseios dele. Porque não adianta a gente. Só pensar no que a gente imagina. E o cliente que entra dentro da loja. Mais se assusta. E vai embora. Do que compra qualquer produto. Ó. O Murilo. Meus pais tem algo parecido no Brasil. Umas lojas. Uma das lojas é dentro de uma van. Olha aí. Projetamos justamente pra eles. Poderem se deslocar. Uma store truck. Uma store truck. Não. É food truck. É store truck. Adorei. Manda foto. Pode mandar pra mim no privado. Que a gente publica. Não tem problema se você não quiser postar. Mas assim ó. Demais. Que ideia. Demais. Vou contar mais uma. Casper. Que é uma das lojas que a gente visitou. Eles vendem colchão. E eles tem um caminhão. Quatro lugares. Colchão pra galera deitar e aproveitar. E aí? Que horas são? Nem sei quanto. Tô sem relógio hoje. Oito e quarenta e oito. Temos mais dez minutos. Do Globo Repórter. Do Globo Repórter. Ah. O Globo Repórter. Ah. Viu na palestra. Viu látis. Viu na palestra. Então. Quem entrou agora. Por final. Pegou a repórter. Já dando tchau. Sinto muito. Mas eu vou responder a pergunta. O que é? Loja Pop Up. É uma loja temporária. De onde vivem. Em qualquer lugar. E do que se alimentam. Oportunidades. Então. Fica essa dica. Espero que vocês tenham gostado. Muito. Se gostaram. Mandem mais corações. Eu adoro corações. Mas assim. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai deixar a live. Vinte e quatro horas disponível. E depois ela vai pro YouTube. Nós prometemos. Ela pode demorar um pouco. Mas ela vai pro YouTube. E então. Pra saber quando ela tá no YouTube. Se inscreve no canal do YouTube. Você pidona. Decidi isso agora. Vou ser pidona. Pra todo mundo entrar. E se inscrever no canal. Tá? Gente. É isso. Beijos. Porque daqui a pouco. O Instagram tá no. Nos cancelando. Porque é até uma hora. Então a gente vai ficando por aqui. E até mais. Beijos. 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 Até mais. Beijos. 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 Obrigado.